na sua Bíblia, em Salmos, de número 121, mais que vencedores, amém, olha para o seu irmão e diga assim, você é mais que vencedor, eu não sei você, mas ser vencedor já é muito bom, mais que vencedor, não precisa nem ser muito inteligente para entender que é algo melhor ainda, amém, a Bíblia diz que você é mais que vencedor, Jesus venceu queridos, por mim e por você, agora nós andamos na vitória dEle, na vitória que Ele conquistou para nós, aleluia, a fidelidade de Deus queridos, é o socorro dos homens, a fidelidade de Deus é o socorro dos homens, seja em qual área for queridos, que os homens precisam de socorro, a fidelidade dEle alcança-nos, nos alcança naquela área, amém, glória a Deus, vamos meditar na palavra, vamos, aleluia, vamos abrir os nossos corações para saber o que o Senhor tem para falar conosco, eu tenho certeza que você gerar expectativas mesmo no Senhor, na sua palavra, você vai ser alcançado nessa noite, aleluia, com uma palavra específica, você abriu lá em Salmo 121, o Salmo é muito conhecido, mas como já foi citado aqui, eu gosto de falar isso mesmo, amém, se não for remédio é vacina, e também a Bíblia diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas verdades, está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 1, aleluia, nunca querido se considere tão cheio da mesma palavra, porque essa palavra é que alimenta, mas vamos lá queridos, vamos ver o que Deus tem para nós, você abriu lá, né, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista está fazendo uma pergunta aqui, ele leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas ele pega e já dá a resposta, ele diz assim no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia, eu vejo aqui irmãos, eu imagino o salmista fazendo essa pergunta, eu não sei qual era a situação, a circunstância em que ele estava enfrentando, mas ele faz uma pergunta, leva os meus olhos para os montes, amém, de onde virá o meu socorro? Ele está fazendo uma pergunta, talvez você se encontre em uma circunstância na sua vida difícil, sabe, uma circunstância que talvez aos olhos humanos, é impossível aos olhos humanos, mas se você conhecer o seu Deus, queridos, o seu Pai, aquele que chamou você, que restaurou você, que transformou você, libertou você, se você conhecê-lo de verdade, você vai poder dar exatamente a mesma resposta do salmista, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, você pode falar isso, diga assim, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aleluia, amém, vamos continuar, percebendo as coisas que ele faz por nós, versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda, queridos, aquele que te guarda não dorme, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem, perceba que a Bíblia não diz que é Deus que dorme, a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem, queridos, o meu Pai, o seu Pai não dorme para favorecer você, para nos favorecer, aleluia, versículo 4, é certo que não dormita ou não dorme, nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, repita assim, todo o mal, a Bíblia está dizendo que o Senhor te guardará de todo o mal, não é de alguns irmãos, é de todo o mal, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre, aleluia, eu não sei você queridos, mas saber que o meu Pai não dorme para me favorecer, saber que o Senhor me dá enquanto eu estou dormindo, sabe queridos, o Senhor ama você, o Senhor cuida de você, amém, sabe queridos, é interessante que o salmista usa a palavra guarda aqui, e sabe queridos, essa palavra guarda dentro desse contexto aqui, está se referindo realmente a uma guarda de proteção, amém, pode se levantar o inimigo que for, o maior exército que for, o guarda, aquele que te guarda, que está entre eles e você, é o Senhor dos exércitos, amém, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que ama você, aleluia, amém, eu gosto desse salmo, que diz, eleva os meus olhos, sabe irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, você precisa ter os seus olhos na solução e não no problema, amém, se você tiver os seus olhos na solução, por maior que seja o problema, vai começar a se diminuir, sabe porquê, porque a solução é muito maior, infinitamente maior, do que qualquer problema que eu e você possamos ter, você crê comigo nisso? Aleluia, então quanto mais você olhar para a solução, olhar para o Senhor, aquele que te guarda, aquele que não dorme, aquele que está ao teu favor, menores se tornarão os problemas diante de você, Aleluia, você crê nessa palavra? Aleluia, eu gosto que Hebreus capítulo 12 verso 2 também fala isso, nós devemos ter os nossos olhos fixos no nosso autor e consumador da nossa fé, sabe que quando nós estamos olhando para Ele, nós estamos olhando para a solução, para o resultado, para o resgate, para a redenção, para o sacrifício, amém, para o advogado, Aleluia, você está olhando irmãos, para a solução daquilo que você precisa, Aleluia, Deus é bom em todo tempo, glória a Deus, abra comigo em Isaías capítulo 40, Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, diante da circunstância queridos, você tem que ter essa resposta, meu socorro vem do Senhor, se eu sei que o meu socorro vem do Senhor, eu vou ficar com os meus olhos fixos nele, eu vou focar nele, Aleluia, eu falei em Isaías capítulo 40, Aleluia, Deus é bom, Isaías capítulo 40, louvado seja o nome do Senhor, versículo 25, Isaías capítulo 40, verso 25, você achou lá? Diz assim, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual? Uma pergunta, diz o Santo, Levantai ao alto os olhos e vede, olha o que Deus está falando aqui irmãos, quem criou estas coisas? Deus está falando, a quem vocês vão me comparar? Vocês querem fazer uma comparação entre eu e os outros deuses? Ou a outras pessoas? Vocês querem fazer uma comparação entre mim? Deus está falando, e aí diz assim, levante os olhos e vede, Amém? Visualize queridos, essa passagem, Deus falando, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, meu Deus, levantai os olhos e vede, olha só estas coisas, imagina aqui, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, ou seja, ele sabe quantas existem, e não fica só por aí, a Bíblia diz que ele as conhece pelo nome, Amém? Ele as conhece pelo nome, por ser ele grande em força, percebam irmãos, por ser ele grande em força, e forte em poder, nenhuma só, vem a faltar, perceba queridos, preste atenção aqui, Aleluia, fique ligado aqui, não se distraia, Amém? está tudo na bênção, eu vou voltar aqui irmãos, eu vou ler o contexto, para você ficar ligado, não perder o que Deus vai falar aqui, verso 25, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual? diz o santo, levantai ao alto os vossos olhos, e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, e forte em poder, nenhuma só, vem a faltar, Deus queridos, ele é tão poderoso, tão grande irmãos, ele conhece irmãos, ele sabe da sua criação, versículo 27, por quê? Por que pois dizes, ó Jacó, e falas ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Eles estão fazendo uma pergunta, Deus está falando, por que vocês pensam que, aos olhos do Senhor, vocês estão encobertos, ou seja, vocês pensam que os olhos do Senhor, não podem contemplar vocês? a Bíblia diz, queridos, que os olhos do Senhor, contemplam todas as coisas, são como chamas de fogo, irmãos, ele está vendo, ele vê tudo, irmãos, ninguém pode se esconder de Deus, certa vez, Adão pecou, e tentou se esconder, achou que Deus não, ah, uma pedra ia esconder ele, uma árvore, sei lá, tentou se esconder, mas não, ninguém pode se esconder de Deus, irmãos, aí ele faz a pergunta, aleluia, por que, pois, dizes ó Jacó, e falas ó Israel, o meu caminho, está encoberto ao Senhor, e o meu direito, passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, meu Deus, vocês não ouviram, que o Senhor, os senhores, o Rei dos Reis, não se cansa, nem se fadiga, a sua necessidade, não passa, diante de Deus, desapercebida, amém, não passa, desapercebida, é isso que a palavra de Deus, está dizendo aqui, não sabeis, não ouviste, que o eterno, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar, o seu entendimento, versículo 29, faz forte ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, faz forte ao cansado, e multiplica forças, aquele que não tem nenhum vigor, talvez você, se encontrou, no meio do caminho cansado, o Senhor, teu Deus, faz forte você, multiplica as tuas forças, aleluia, versículo 30, os jovens, se cansam, e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem, mas, os que esperam, no Senhor, renovam as suas forças, os que esperam, no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fadigam, você começou a perceber, olha só queridos, a grandeza do nosso Deus, né, eu, eu, eu gosto muito do versículo 31, que diz, os, os que esperam, os que esperam no Senhor, ou, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, aleluia, aleluia, correm, e não se cansam, caminham, e não se fadigam, sabe queridos, esperar no Senhor, confiar no Senhor, crer naquilo que Ele fala, é verdade irmãos, nos fortalece, mesmo no meio da caminhada, quando existe muito cansaço, essa fé queridos, crer nessa palavra, se alimentar dessa palavra, renova as nossas forças, amém, o cansaço muitas vezes, a circunstância tenta, oprimir você, aí você se enche da palavra, e você começa a se levantar, você começa a ter as suas forças renovadas, amém, porque a fé faz exatamente isso, renova as nossas forças, aleluia, amém, confiar no Senhor, aleluia, e sabe o que que, é, crer no Senhor, a fé, a confiança no Senhor, vai fazer comigo e com você, vai nos levar a lugares altos, amém, onde estão as circunstâncias, que tem, trago tribulação para a sua vida, onde que estão as circunstâncias, que tem trago perigo, que tem trago, desafios, a sua vida, estão em um ambiente, queridos, aqui, natural, mas sabe que eles, crer na palavra do Senhor, e saber quem é o teu Deus, o Criador dos céus e da terra, quem é o teu socorro, vai elevar você, às alturas, amém, aleluia, muito acima dessas circunstâncias, ah, mas eu estou aqui, queridos, mas se você, entender, queridos, que você é mais que vencedor, porque quem está contigo, irmãos, não perde batalha, quem está com você, queridos, nunca perdeu nada, irmãos, quem está com você, é o Criador dos céus e da terra, foi ele que projetou, todas as coisas, que você, pode ser beneficiado, a sua vida, ele é quem conhece você, por dentro e por fora, mais do que você mesmo, amém, nosso socorro está em Deus, queridos, o nosso socorro está em Deus, nós precisamos focar nele, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esperar e confiar em Deus, é ter as forças renovadas, mesmo quando o cansaço chegar, irmãos, já falei, já falei, aqui, irmãos, se você está cansado, você, o fato de se cansar, não significa que você deve parar, porque Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados, ou seja, mesmo cansado, que eles, eu tenho que entender, para onde eu tenho que ir, amém, mesmo cansado, ou mesmo com alguma circunstância, que eles adversam, nós devemos elevar os nossos olhos, para os montes, e saber que do Senhor, vem o nosso socorro, amém, precisamos entender, que, o diabo quer nos destruir, mas Deus quer, que nós vivemos uma vida abundante, o que ele quer, irmãos, não significa que ele vai ter, ele querer uma coisa, não significa que ele vai ter, só vai depender, que ele usar a nossa postura, eu escolho Deus, o meu socorro, vem do Senhor, aleluia, amém, glória a Deus, abra comigo em Romanos, capítulo 8, verso 31, Romanos, capítulo 8, verso 31, diga assim, eu não estou sozinho, queridos, nós nunca mais, antes de Jesus, sim, poderíamos ter tido situações, e ter uma vida solitária, mas depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de nós, nós nunca mais vamos estar sozinhos, amém, sabe aquela circunstância difícil, que talvez você enfrente, saiba que você está acompanhado, e aquele que está acompanhando você, é a solução desse problema, é a solução dessa circunstância, é tudo que você, quem tentará a acusação contra os filhos do Senhor, é Deus quem, é uma ilustração aqui, irmãos, hipotética, amém, queridos, é só uma conjuntura, sabe que Satanás, é o Senhor, ao nosso lado, se Deus é por nós, ninguém pode ser, não importa quando isso acontecer, amém, aí muda tudo, um desafio muito grande, não quer dizer que você está em pecado, sabe, aleluia, Deus é bom em todo o tempo, amém, quem não achou, diga misericórdia, misericórdia, o mar, o que aquela circunstância, estava se acontecendo, por causa dele, a Bíblia diz então, que ele, ele reconhece o Senhor, e ele entendeu, que esse texto de Jesus, eu estou pecando, porque eu pequei, ou porque eu errei, não queridos, não é dessa forma aí, ainda que isso, que em alguma situação, pode acontecer, mas não exclusivamente, a Bíblia diz que Jonas, lá no ventre, daquele grande peixe, clamou ao Senhor, por misericórdia, e encontrou, do Senhor, misericórdia, veio contra você, mas eu quero dizer uma coisa, se você reconhecer, queridos, e clamar ao Senhor, o Senhor, com você, tempestade, e logo ele se deparou, nas margens, de onde era para ele estar, amém, enfrentando aquela circunstância, mas sabe que eles, não deixam Satanás, acusar você, destruir, solução, queridos, vamos fazer, como Jonas fez aqui, clamar ao Senhor, amém, tempestade, é por causa, de algum pecado, de algum erro, ou de alguma desobediência, ainda que alguma, ele, diante do Senhor, diante da palavra, do Senhor, queridos, nós vamos viver, tudo aquilo que Deus falou, que não vai pôr o problema, dessa frase, irmãos, se você estiver passando, pelo inferno, irmãos, não pare, queridos, mas eu vou dizer, uma coisa para você, não pare, a solução, amém, tem gente que parece, que estufa o peito, né, parece que ele até, é, exalta, enaltece, ah, eu estou no deserto, a minha vida é um deserto, mensagem, irmãos, louve a terra prometida, louve a canaã, se você, se você estiver passando, pelo inferno, não pare, aleluia, temos aqui, que é desobediência, mas, queridos, mesmo que você esteja, enfrentando algumas coisas, por desobediência, quando ele clamou, você, aí vem alguns lá, às vezes o satanás, é, usa até a gente da igreja, né irmãos, às vezes, está em Pé, amém, você abriu lá, em Marcos, Marcos, capítulo 4, versículo 30, do 30, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, eu quero ler desde o 30, as celeras, e deita grandes ramos, a ponto, de as aves do céu, poderem, as parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia, a captura, e eles, despedindo a multidão, o levantaram, é, o levantaram, assim, versículo 37, ora, levantou-se, grande temporal de vento, de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e, por que sois assim tímidos, como é que não tem desfé, e eles, nós lemos aqui, uma ordem, pediu algo para eles, e os discípulos fizeram o quê? Obedeceram, estamos imunes de tempestades da vida, agora, a diferença vai ser, eles foram, eles estavam obedecendo, foram acometidos de uma grande tempestade, mas, tem um porém, existe uma grande diferença, eles atemorizados, se acordaram Jesus, resolvem o problema, os discípulos ali, e a tempestade rolando, resolveu o problema, emudeceu, parou, podemos até estar no caminho certo, fazendo a coisa certa, mas, não estamos imunes do dia mau, das circunstâncias, das aflições, das tempestades da vida, mas, se nós temos Jesus no barco, irmãos, não vai, não vai, não vai, Jesus Cristo, aleluia, você está comigo? Glória, na sua vida, porque, eu vou dizer uma coisa para você, quando a tempestade chegar, irmãos, se a palavra não estiver na sua vida, o barco pode virar, agora, quando a tempestade chegar, se a palavra está na sua vida, o barco não vai virar, satanás, não vai tocar você, comigo então, em atos dos apóstolos, capítulo 27, verso 9, você está sendo abençoado aí? Aleluia, você abriu lá? Atos 27, 9 diz, depois de muito tempo, tendo se tornado, a navegação perigosa, os Paulo dizendo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vou dar uma pausa aqui, irmãos, o apóstolo Paulo estava preso, sendo conduzido, agora, olha o que aconteceu, ele pegou e citou para eles, falou assim, olha, viagem, versículo 10, vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga, e do navio, e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio, para ver se, podiam chegar a Fenice, e ali passaram o inverno, visto ser um porto, com âncora, e foram costeando, mais perto da ilha de Creta, entretanto, depois, desencadeou-se, do lado da ilha, um navio arrastado, com violência, sem poder resistir ao vento, senobra, e nos temendo, que descem, na cirte, arriaram os aparelhos, e foram ao léu, versículo 18, aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança, de salvamento, disse, senhores, na verdade, era preciso, terem me atendido, e de entre vós, mas somente, o navio, meu Deus, versículo 23, anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tem mais, é preciso, que compareças, perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu, todos quantos, navegam contigo, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio, em Deus, que sucederá, do modo, como me foi dito, porém, é necessário, que vamos dar, a uma ilha, eu vou, dar um pause aqui, perceba o seguinte, irmãos, esses homens, pegaram Paulo, para levar preso, a Roma, e Paulo, então, dá uma palavra, e fala assim, olha, não é hora de partir, segura um pouquinho, porque, vai ter muito prejuízo, caso nós venhamos partir agora, mas nós vimos, que aqueles homens, não deram bola, não, está tudo certo, vai dar tudo certo, não vai dar problema, não, eles não atenderam, queridos, aquilo que o homem, de Deus, estava falando, e aí, o que aconteceu, irmãos, no meio da viagem, um tufão, assolou aquele navio, e eles ficaram, muitos dias, irmãos, perdendo, lançando a bagagem, do navio, lançando, irmãos, os seus pertences, se livrando, de tudo aquilo ali, até que Paulo, diga assim, Paulo ora, Paulo orou, irmãos, intercedendo por eles, porque a Bíblia, diz, irmãos, que Deus, lhe deu, amém, Deus deu para Paulo, irmãos, ou seja, Deus respondeu, a oração de Paulo, Paulo estava orando, não somente, pela vida dele, mas, dele, mas, pela vida de todos, aqueles que estavam, na embarcação, com ele, e a Bíblia, diz que Deus, salvou eles, irmãos, aquele navio, se, partiu, quebrou-se, mas, nenhum, daqueles lá, morreram, todos eles, se salvaram, aqueles que sabiam nadar, foram nadando, até a ilha de Malta, aqueles que não sabiam, se grudavam, se grudaram, a Bíblia diz, depois você vai ler o contexto, em casa, se grudaram ali, nos destroços, do navio, e chegaram até a ilha, salvos, agora, o que eu quero falar com isso, irmãos, não foi, a desobediência de Paulo, que os colocou, naquela circunstância, foi a, a desobediência de outros, que fez com, até mesmo, Paulo, também, sofresse aquele dano, sabe que eles, nem sempre, tem tempestade, que vai surgir, por causa de uma atitude, ou desobediência nossa, sim, como Jonas, tem atitudes, irmãos, que vai acontecer, ou circunstância, ou tempestades, que vão surgir, nós, estando no caminho certo, nós não fizemos nada de problema, mas é, faz coisa, faz parte da vida, dessa circunstância, como aconteceu com os discípulos, tem tempestade, talvez, que alcance você, irmãos, que não tem nada a ver com você, tem a ver, a ver com outras pessoas, mas você, também, vai ser alcançado com isso, o que eu quero dizer com isso, de todas as formas, tanto Jonas, e os discípulos, como Paulo, irmãos, eles venceram, porque eles estavam cheios da palavra, eles clamaram ao Senhor, eles confiaram no Senhor, não deixaram de sofrer, irmãos, muitas vezes, na circunstância ali, no problema da tempestade, mas eles, passaram por aquilo, vitoriosos, saíram vitoriosos, daquela situação, amém? Eu não sei o que você pode estar passando, irmãos, Deus sabe, mas você, é mais que vencedor, Deus já viu o teu futuro, amém? Deus já viu o teu futuro, querido, se eu quero orar com você, se coloque de pé, aleluia, Deus já viu o teu futuro,